O juiz Carlos Bunjani, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, foi eleito ontem em Lisboa, capital portuguesa, presidente da União Internacional de Juízes da Língua Portuguesa. A União Internacional de Juízes da Língua Portuguesa, com sede em Portugal, é uma organização internacional que congrega os atores da Administração da Justiça de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E tem como objetivo a consolidação da independência do Poder Judicial, a dignificação da carreira de juiz, a elevação de valores de ética e de ontologia para o cabal desempenho profissional, por além de uma base de partilha de amizade e cultura entre os integrantes dos Estados-membros. Carlos Bunjani é moçambicano, juiz de direito no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. É igualmente ativista de direitos humanos, membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, presidente da Associação Moçambicana de Juízes, autor do Código de Processo Civil, anotado e comentado, escolar editora e lei de promoção e proteção dos direitos da criança, e já escreveu diversas monografias em temas variados ligados ao direito constitucional, penal, comercial e processual.